Canal Games BKS Emergência! Emergência! A destruição de Other Heaven foi ativada! Evacue agora! Solid Snake, você chegou até aqui e eu sou comandante chefe da Fox Round e chefe de Other Heaven, Big Boss! Eu dei essa missão para o iniciante como você para te enganar! Mas você terá um fim tão longe, tão longe! Solid Snake, você não morrerá sozinho! Você morrerá comigo! Venha! Oi, Solid Snake! É Daiane! Eu não sei como derrotar Big Boss! O que aconteceu? Ah, me lembro agora! Alô, aí Ev! Ismael! Você me deixou mesmo esperando! Eu só queria que você soubesse que escapei com segurança! Eles não suspeitam de nada! Você cumpriu seu papel perfeitamente! Certo! Bom! Então pelo menos eu fiz algo certo aqui! Eu nunca esperei que ele conseguisse! Então parece que Solid Snake foi o mais competente! Lhe deu os créditos por isso! Uma aula muito cara para uma lição tão pobre! Acabou! Ele destruiu Metal Gear! E ativou a sequência de autodestruição! Mother Heaven! Será cinzas! Em poucos minutos! E o público! Pensará que Big Boss! Morreu junto com ela! Certo! Certo! Você tem certeza que não consegue escapar? Positivo! Ele me pegou! Eu não posso sentir minhas pernas! E se eu fiz, Myo! Nem toda a dicciona do mundo me ajudará! Under Heaven não morrerá com você! Enquanto um homem carregando o nome Big Boss viver! Sempre haverá alguém se esforçando para criar uma nação de soldados! É Familiar Zonverbar Lent! Vamo não! Desce Lior Ask! Localização da nossa primeira e última missão! Comunidade Fox! A última vez que eu vi! Eles haviam saído da União Soviética! E se tornaram estado independente! Hum! Não! Esqueça! É algo que você não tem mais que se preocupar! Não se preocupe! Eu manterei nosso sonho vivo! A partir de hoje! O nome Big Boss! É algo que você não terá que suportar! Obrigado Eyep! E adeus! Então! Minha missão finalmente está terminada! Depois de tanto tempo! O prazer foi meu smile! Não! Big Boss! Minha missão! Então! Você finalmente veio me buscar! Eu acho que minha batalha realmente terminou. Galera se inscrevam-se no canal e vejam os nossos próximos vídeos. Games BKS agradece, valeu!